O baile da saudade, você que está em casa pode dançar ao ritmo do Tony Matias Convidamos nossos bailarinos que vão dançar também A que saudade eu tenho dos bailes de outrora Na nossa derrubada de branco e de aurora Na ronda de serasta das noites de lua Os jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais estas valsas tão lindas A falta que me faz de lembranças enfindas De a vocação divina da linda senhora E o baile da saudade dançamos agora Que saudade das letranas Dos partidos, bengalho e palitas Do bondinho, dos cem réis Das varandas e dos coronéis Lampião de gás Quanta saudade você me traz Lampião de gás 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 Obrigado.